Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei 5 erros básicos de matemática cometidos no ensino fundamental. Número 1. Erro com divisão. Se você tiver que dividir 324 por 3, qual será o quociente exato dessa divisão? Então, muita gente erra isso aqui. Como é que as pessoas fazem? Elas tentam fazer assim. Começa pelo 3. 3 dividido por 3 dá 1. Uma vez 3 dá 3. 3 para 3? Nada. Vou baixar o 2. Como 2 é menor do que 3, não dá. Eu baixo 4. 24. 24 dividido por 3 dá 8. Porque 8 vezes 3 é 24. Escrevo aqui, faço uma conta de menos e acabou. 324 dividido por 3 dá 18. Cara, esse é um erro muito comum. Não cometa esse erro. Isso aqui está claramente errado. Como assim, professor? É verdade. Olha, como é que 324 dividido em 3 partes iguais, cada parte vai ser só 18. Apenas 18. É, professor, isso aí não faz sentido, não. Esqueci de quem? Esqueci do zero. É por isso que eu não explico dessa maneira aqui no meu canal. Eu explico de uma forma que eu acho que a pessoa fica mais fácil para ela para entender que precisa ter um zero bem aqui. Observe como é que eu explico aqui neste canal. 324 dividido por 3. A gente começa olhando aqui para esse primeiro algarismo. Já dá para começar, né? Porque 3 é igual a 3. A gente começa se for maior ou igual. A gente faz a perguntinha. Qual é o número que multiplicado por 3 dá pertinho de 3 sem passar? Pode dar igual? Pode. Então, esse número, professor, é o número 1. Uma vez 3 dá 3. Escrevo bem aqui e faço uma subtração. 3 tira 3, não sobra nada. Depois de uma conta de menos, o passo seguinte é baixar o algarismo que vem em seguida. É o algarismo 2. Toda vida que a gente baixa um algarismo, a gente faz a perguntinha aqui no nosso canal. Porque aí você não esquece do zero. Qual é o número que multiplicado por 3 dá pertinho de 2 sem passar? Você pensa assim, uma vez 3 já passa, que dá 3. Então, vai ser quem? O zero. Zero vezes 3 dá zero. Zero é o que chega mais pertinho de 2 sem passar. Eu escrevo o zero aqui sem preguiça. Não tenho preguiça de fazer isso. 2 tira zero, sobra 2 ainda. Não estou tirando nada. Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Forma-se o número 24. Qual é o número que vezes 3 dá pertinho de 24 sem passar? Pode até dar igual. Ah, pode dar igual, então o número é o 8, né professor? É mesmo. 8 vezes 3 dá igual a 24. Escrevo aqui, faço a conta de menos e não sobra nada. A gente pode até dizer que 324 dividido por 3 dá 108. Esse é o resultado correto. Existem maneiras diferentes de fazer, mas eu gosto de explicar dessa maneira aqui. Por que, professor? Por causa do seguinte. Cada algarismo corresponde a uma continha de menos. Temos 3 algarismos e fizemos 3 contas de menos. A gente sempre fica fazendo a mesma coisa, a mesma coisa. É o mesmo loop, que o pessoal usa essa palavra em programação. É o mesmo laço, a mesma volta. A gente sempre fica fazendo a mesma coisa. Então, fica mais fácil para o estudante entender essa forma de dividir, ok? Então, nesse jeito aqui, a pessoa acaba esquecendo de colocar esse zero. Aqui não, porque toda vida que ele baixa um algarismo, ele faz a pergunta. Qual é o número que vezes 3 dá pertinho aqui no caso de 2? É o zero, não pode passar. Então, ele não esquece de colocar esse zero. Então, fique atento a esse erro muito comum, erro com divisão, ok? Vamos para o próximo. Número 2, erro com potência. Galera, um erro muito comum é esse aqui. No ensino fundamental, a galera erra muito isso. Quanto que dá 2 elevado a 3? Cara, a gente explica pra caramba. Mas a pessoa, quando chega, às vezes, na hora da prova, ela se confunde e ela escreve o seguinte. Ah, 2 vezes 3 dá 6. É, 2 elevado a 3 é 6. Esse é um erro muito comum. Não cometa esse erro. Não faça isso, ok? Como é que é isso, então, professor? Ah, 2 elevado a 3, eu vou te dizer, cara. O 2 é a base, o 3 é o expoente. 2 elevado a 3, isso aqui é uma potência, né? Isso tudo é uma potência. É uma multiplicação com fatores repetidos. Uma potência com expoente natural é uma multiplicação com fatores repetidos. Eu vou repetir, vou repetir. Vou fazer uma multiplicação com 3 fatores repetidos. Qual é esse fator que eu vou repetir o 2? Então, isso é 2 vezes 2 vezes 2. Professor, onde é que entra o 3 na jogada? O 3, ele me diz que eu vou fazer uma multiplicação com 3 fatores repetidos. Esse número pequeno é o expoente, ok? Então, é 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que dá isso aí, professor? Ah, é muito fácil. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Então, 2 elevado a 3, 2 elevado a 3, quanto que dá? Dá 8. Não cometa esse erro, ok? Vamos lá, vamos para o próximo. Número 3, erro com adição de frações. 2 terços mais 1 quarto, quanto que dá? A galera erra muito isso aqui. Como é que eles fazem? Eles fazem o seguinte, 2 mais 1, professor, é 3. E 3 mais 4 é 7. Então, 2 terços mais 1 quarto, dá 3 sétimos. Não é tão fácil assim. Eu gostaria que fosse fácil assim, mas não é, galera. Então, não cometam esse erro. Na adição de frações, você não só soma em cima e soma embaixo, não. Isso aqui está errado. Então, professor, como é que eu vou fazer 2 terços mais 1 quarto? Observe. Eu gosto de explicar assim. Como os denominadores são diferentes, você pode começar calculando o menor múltiplo comum dos denominadores, o MMC. No caso, o MMC de 3 e 4 é o número 12. 12 é um múltiplo de 3, 12 é um múltiplo de 4. Ele é o menor múltiplo comum a 3 e 4. Para que serve a gente calcular esse MMC, professor? Ele será o denominador de duas novas frações equivalentes às frações que a gente tem. Então, primeiro, você pode calcular o menor múltiplo comum a 3 e 4. Ficam faltando os numeradores. E como é que eu descubro, professor, os numeradores? Alguns professores preferem ensinar assim, ó. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 2 é 8. Aí escreve 8 bem aqui. Professor, não entendi bem. Pois eu gosto de explicar da seguinte maneira. O 3, para se transformar no 12, ele é multiplicado por qual número? Ah, professor, por 4. 3 vezes 4 é 12. Então, em cima, eu vou multiplicar por 4 também. 2 vezes 4 é 8. Essas frações são equivalentes. Ok ou não ok? Vamos lá, vamos para a próxima fração. O 4, para se transformar no 12, ele é multiplicado por quanto? Por 3, não é? Então, em cima, eu multiplico por 3 também. Quanto é que dá 1 vezes 3? 1 vezes 3, professor, é igual a 3? Exato. 1 quarto e 3 dozeavos são frações equivalentes. Representam a mesma quantidade. Ok? Alguns professores preferem explicar assim, 12 dividido por 4 é 3. E 3 vezes 1 é 3. Dá no mesmo, ok? Muito bem. Para que a gente troca essas frações por frações equivalentes? Bom, a gente troca essas frações por frações equivalentes com denominadores iguais, porque quando os denominadores são iguais, basta tu repetir o denominador, que no caso é 12, e fazer a operação com os numeradores. 8 mais 3 dá 11, né? Então, a gente pode até dizer que 2 terços mais 1 quarto é igual a 11 dozeavos. Professor, mas assim é tão difícil, professor. É, pode ser um pouco mais difícil. Mas é certo fazer assim. Tu não vai somar aqui em cima e somar aqui embaixo não, que aí tá errado, cara. É melhor demorar um pouco mais e fazer corretamente. Concorda comigo? Não cometa esse erro de somar em cima e somar embaixo. Existem outras maneiras também de adicionar frações, outros algoritmos. Eu gosto de explicar dessa maneira. Então, essa maneira aqui vai te dar o resultado correto. Não vai somar em cima e somar embaixo, que não é legal. Vamos para o próximo erro comum. Número 4. Erro com adição de números inteiros. Galera, um pedido que eu recebo muito aqui no canal é para eu fazer esse tipo de continha aqui. 10 menos 15, por exemplo. Quanto que dá 10 menos 15? A galera pega e coloca o seguinte resultado. Ah, 10 menos 15 vai ser 5. Cara, isso está errado, errado. Se fosse 15 menos 10, daria 5. Mas 10 menos 15 não dá 5 mais de jeito nenhum, cara. O que você tem aqui, na verdade, é uma adição de números inteiros. Como assim, professor? Explica isso melhor. Vamos lá, vou explicar. Professor, 10 menos 15. É, 10 menos 15. Você tem que olhar para esse 10 e pensar assim. Ele está sem sinal. Ele representa aqui um número positivo, cara. Eu tenho aqui números inteiros. Quando eles estão lado a lado, trata-se de uma adição de números inteiros. Como é que eu vou fazer isso, professor? Você pode pensar assim. É como se eu tivesse 10 reais. E estivesse devendo 15 reais. O valor negativo é como se representasse uma dívida. Eu tenho 10 reais e estou devendo 15 reais. Eu uso esses 10 reais, pago uma parte da minha dívida, mas ainda vou ficar devendo. Concorda comigo? Vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo 5 reais, professor. Então, 10 menos 15 é menos 5, ok? Bom, professor, mas eu prefiro uma regra, ok? Na adição de números inteiros, você pode fazer o seguinte. Quando os sinais são diferentes, você dá o sinal daquele que tem o maior valor absoluto, ok? E faz uma conta de menos. Pode ser assim também. Mas eu gosto de pensar. Eu tenho 10 reais e estou devendo 15? Eu uso os 10 reais, pago uma parte da minha dívida, mas ainda fico devendo 5 reais. Acho mais fácil assim. Beleza? Não cometa esse erro. 10 menos 15 dá menos 5. Número 5. Erro com equação do segundo grau. Quais são as raízes da equação do segundo grau? 2x ao quadrado mais x menos 3 igual a zero. A pessoa faz o seguinte. Esse aqui é um erro que acontece mais no nono ano. Ela calcula o delta normalmente. Eu vou só relembrar aqui que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Ela vai lá e calcula o delta. Delta vai ser igual a quanto? O coeficiente de x aqui que corresponde ao b vale 1, porque não está escrito, né? Beleza? Fica 1 ao quadrado. O b vale 1. 1 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que o a vale aqui 2, vezes c. O c vale aqui menos 3. A pessoa faz isso com muita calma, com muita paciência e corretamente. 1 ao quadrado é 1. Aí aqui, menos 4 vezes 2 dá menos 8. E menos 8 vezes menos 3 dá mais 24. Aí ela calcula o delta. Beleza! 1 mais 24, 25. Calculei o delta. Deu um quadrado perfeito. Já fico feliz, né, professor? Beleza? Vamos em frente. Como é que eu calculo o x? Ah, é menos b, mais ou menos a raiz do delta. Uma vez tu faz a conta com mais, outra vez com menos, né? A raiz do delta. Tudo isso dividido por duas vezes o valor do a. Certo? Aí a pessoa faz o seguinte, vai lá e coloca o seguinte. Oposto do b. Ah, o b é 1. Então, o oposto é menos 1. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez com menos. Raiz quadrada do delta. Raiz quadrada de 25 é 5. Duas vezes o a, coloca o quê? 2. Certo? Só que aí é que tá errado. Aí é que tá errado. Por quê? Porque na maioria das vezes, tu vai encontrar equações de segundo grau em que o a vale 1. Só que nessa aqui, o a vale quanto? 2. Então, a pessoa que faz isso aqui tá errado. Ela se acostuma tanto a resolver equações de segundo grau em que o coeficiente do x ao quadrado vale 1, que quando chega nessa horinha aqui, ó, ela pega e pensa assim, ó, duas vezes 1 dá 2. Ela esquece que o a, neste caso, vale 2. Então, esse é um erro muito comum. Eu já cometi esse erro várias vezes. Na verdade, todos os erros que eu tô falando aqui, eu já cometi também quando eu era criança, quando eu era adolescente. E se bobear, ainda hoje eu posso cometer se eu não prestar atenção. Então, requer muito cuidado, ok? Então, como o a vale 2, aqui embaixo, ó, 2 vezes 2, porque o a vale 2, vai dar quanto? Vai dar 4. Então, cuidado com esse erro. Aí tu pode calcular as raízes, ok? Quais são as raízes? São duas aqui no caso, né? Quais são elas? Menos 1 mais 5 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, essa aqui é uma raiz. E a outra raiz? Menos 1 menos 5 dá menos 6. Então, menos 6 quartos. Tu pode simplificar e pegar menos 3 meios se tu simplificar por 2, né? Então, menos 3 meios, tá? Então, as raízes são essas aí. O erro é você esquecer que o a, às vezes, não é 1, né? Então, toma muito cuidado com isso aí. Eu espero que você tenha gostado desses 5 erros comuns que acontecem, né? 5 erros básicos de matemática no ensino fundamental. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, compartilhe com seus amigos, porque deu muito trabalho pra fazer. Galera, um abraço e até a próxima. Tchau!